Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus. Eu sou Bárbara Mitoso e o Boletim em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Essa segunda-feira começou com uma forte chuva desde as primeiras horas da manhã. Por causa disso, o motorista de uma van perdeu o controle e derrubou uma árvore, deixando o trânsito engarrafado na avenida Darcy Vargas. A repórter Meisha Piyama traz mais informações. A chuva começou por volta de 4h30 da manhã em vários pontos da cidade de Manaus. E por conta disso, muitos bairros tiveram prejuízos devido a essa chuva. Hoje, pela manhã, uma van que vinha em alta velocidade aqui no sentido do viaduto do Coroado bateu nessa árvore que fica bem no canteiro da avenida Darcy Vargas, aqui próximo à entrada do bairro Coroado. Com a força da batida, essa árvore acabou tombando e ficou no meio da pista da avenida Darcy Vargas. O trânsito aqui no local, por mais de 40 minutos, ficou totalmente parado. Uma equipe do Corpo de Bombeiros veio até a avenida Darcy Vargas para cerrar a árvore e tirá-la do meio da pista que estava atrapalhando os motoristas. Metade da via foi interditada por conta desse trabalho dos bombeiros. Os agentes do Manaus Trans estiveram aqui no local para tentar dar melhor fluidez ao trânsito. Agora, a polícia tenta investigar quem seria esse motorista que bateu aqui no canteiro da árvore e acabou causando esse prejuízo para que ele possa arcar com os prejuízos aqui do canteiro, que ficou totalmente destruído essa parte da calçada e acabou derrubando a árvore. Ontem, um policial militar morreu em um grave acidente de trânsito na rodovia AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara. O carro em que ele estava bateu de frente com o micro-ônibus. O sargento William Rodrigues da Silva, de 45 anos, morreu em um acidente de trânsito no quilômetro 23, na estrada AM-010, na manhã deste domingo. O carro do policial militar invadiu a via na contramão e colidiu com o micro-ônibus de uma empresa. O PM estava sozinho no veículo. A gente foi acionado via CIOPS. Quando chegamos aqui, já estavam aqui as ambulâncias do bombeiro, prestando os primeiros socorros ao motorista que foi conduzido ao Platão Araújo. E, posteriormente, tomaram as medidas cabíveis para tirar o vitimado das ferragens, que já estavam em óbito. O veículo fazia a rota de 15 funcionários de uma indústria e já estava a cinco minutos do seu destino quando colidiu. O motorista, Schirler Mendes de Santana, de 35 anos, foi o único que ficou machucado e foi levado para um pronto-socorro na zona leste da capital. Os funcionários foram atendidos por uma equipe de saúde da própria empresa. O motorista também foi o que mais, dentro do ônibus, foi o que mais sofreu lesões. Está com dor aqui, parece que na barriga, alguma coisa, acho que por causa da direção. E dor no pé também, se eu não me engano, foi isso que me passaram. Eles foram prontos, atendidos. O acidente aconteceu por volta das seis e meia da manhã. O primeiro sargento do batalhão de guarda da polícia militar estava dirigindo esta picape que está com a frente totalmente destruída. Ele vinha em direção à cidade de Manaus. Quando colidiu com este micro-ônibus, exatamente neste trecho da estrada AM-010. Com o impacto do acidente, o sargento ficou preso nas ferragens. Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada para retirar o corpo. Em nota, a polícia militar do Amazonas lamentou o falecimento do policial. E um outro acidente envolvendo uma moto e uma picape na avenida do Pontal, no Tarumã, deixou mãe e filho mortos. A polícia investiga se o motorista da picape estava embriagado. Mexa a piama tem os detalhes. O acidente foi por volta de onze e meia da manhã, na vivenda do Pontal, no bairro Tarumã Sul, zona oeste de Manaus. As vítimas, Leila Maria e o filho dela, Anderson José, de 31 anos, estavam em uma motocicleta quando eles foram surpreendidos por uma picape vermelha. Os dois morreram na hora. O motorista da picape ficou no local até a chegada da polícia e, em seguida, ele foi encaminhado para o 19º Jeep para prestar esclarecimentos. A perícia agora tenta investigar se esse motorista estava embriagado, já que ele parou um quilômetro depois, distante dos corpos, e o pneu estava rasgado. Ele disse em depoimento ao delegado que a moto teria tumbado para o lado e que, possivelmente, a corrente dessa motocicleta havia quebrado. O trânsito no local ficou lento e teve que ser interditado devido aos corpos estarem no chão. A polícia agora investiga esse caso. E continua a campanha de vacinação antecipada em Manaus contra o vírus H1N1. No sábado, mais de 60 postos de vacinação estiveram disponíveis à população em várias zonas da cidade. Quase 39% do público-alvo já foi vacinado. Diana trouxe a pequena Valentina, de dois anos, para se vacinar. É importante porque isso aí vai impedir, além da criança ficar doente, que ela prolifere, né, que leve essa gripe para outras crianças e para as próprias pessoas de casa que ainda não são da população prioritária, né. 63 postos de vacinação ficaram à disposição da população. A procura foi grande e em muitas unidades as filas se formaram cedo. Só nesta unidade básica de saúde, desde a quarta-feira, quando começou a campanha antecipada de vacinação, cerca de 4 mil pessoas já foram imunizadas. Uma média de mil pessoas por dia. O secretário municipal de saúde informou que durante a semana as unidades também atenderão em horários estendidos. Algumas até às 7 horas e outras até às 9 horas da noite. Nós temos 30 unidades de saúde que funcionam 20 até às 19 horas e mais de 10 que funcionam até às 21 horas. E é um horário que ontem a gente tem visitado, o movimento é bem tranquilo. Então a gente pede à população que compareça a uma dessas nossas unidades básicas de saúde, que olhem a relação no nosso site, censa.manaus.am.gov.br, consulte uma UBS próxima da sua casa e compareça a unidade para se vacinar. 470 mil pessoas foram imunizadas. Os idosos lideram a lista. Cleacir, de 64 anos, sabe da importância da vacinação. É muito importante, porque defende a gente de muitas coisas. Nós que já estamos nessa idade, na terceira idade, temos que se prevenir, né, dessa doença que está dando, matando as pessoas. Em seguida, aparecem as grávidas e, em terceiro lugar, as crianças menores de 5 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, já foram registrados 115 casos de gripes causados pelo vírus H1N1, com 31 mortes confirmadas. Os dados constam no 12º Boletim Epidemiológico. O governo do estado pediu do Ministério da Saúde um reforço no número de doses da vacina. A seguir, primeira etapa do Circuito Amazonense de Badminton é realizada em Manaus. Atletas que representam o estado em nível nacional participaram. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já. A CIDADE NO BRASIL